Fala galera do canal, o seguinte, nós preparamos hoje dois exercícios, na verdade duas variações que vão deixar o seu posterior gigante, como duas bolas de basquete, mas é o seguinte, tem que fazer o treino exatamente como a gente colocou no vídeo. Se você fizer exatamente como a gente vai colocar no vídeo, eu tenho certeza absoluta que você vai sair daqui carregado, pendurado, fala aí Marcelão, na Kelly Philo School. Caralho! Caralho! G1! Isso já fez com a mão lá pra trás, eu não vou ter que fazer, eu não vou ter que fazer. Tá conseguindo? Vai, tá. Vai. Vai, vai. 7. 9. 10. 10. 10. 11. 11. 12. Ela passa da linha do posterior, ele vem com a mão doando até um pouquinho depois, ó. Aí a mão dele passa da linha da perna. Esse que é o segredo. Pra quê? Pra isolar aqui no posterior. Ele é um stiff guiado, é um stiff guiado. Muito bom. Um. Simples, simples. Musculação não tem segredo, né? Você pode fazer algumas variações, utilizar algumas variações, utilizar variáveis no seu treino, desde que sejam variáveis funcionais. Quando você passa a inventar e perde a funcionalidade do exercício, melhor fazer outro esporte, não é o seu esporte. Então, assim, quando a gente faz esse exercício aqui, ele nada mais é do que um stiff guiado. O que você está utilizando? A corda, aliás, o cabo, como sustentação do exercício. Como força contrária. Então, o que você faz? É muito importante que você faça a concêntrica e, principalmente, a excêntrica nesse exercício posterior. Por quê? Porque você trabalha a fibra no sentido indo e no sentido voltando. Isso em qualquer exercício, não só no posterior, não. Principalmente no posterior. Eu vejo muita galera errando nesse sentido. O que a galera faz? Porrada e solta. Porrada e solta. Sendo que o sentido certo é concêntrica encaixando, excêntrica encaixando. Pra quê? Trabalhar a fibra nos dois sentidos. Afasta um pouquinho a perna, tá? Desceu. Passa um pouquinho da linha da perna. Volta. Passa um pouquinho da linha da perna. Volta. Passa. É isso aí. Esse controle é muito importante, tá, esse controle com as mãos, pra quê? Pra você deixar o cabo te ferrar, velho, então você tem que ter esse controle Geralmente, esse não é um exercício pra iniciante, tá, esse é um exercício já pro cara intermediário mais avançado, tem que ter esse controle e essa cadência Bora, Marcel, bora Bora, ó, bora, não para não, bora, mais três, vambora Uma, ó, bem isolado, vai, mais duas cadências, sem deixar afrouxar, mais uma, não, mais uma na cadência, mais uma na cadência, volta devagar, aê, solta Isso aí, sempre dá mais uma, sempre dá mais uma, a galera fica nessa, ah, 12, parou, não, 12, 13, 14, 15, 20, foda-se, velho Você tem que sair carregado, você está trabalhando no bíceps femoral, imagina que você está trabalhando como se estivesse fazendo um bíceps, só que no seu femoral É a mesma coisa, é o trabalho de você trazer pra cima, quanto mais estímulo você dá, quanto mais tração você traz pra cima no exercício, maior vai ficar o seu posterior É chato, né, posterior? É chato, é um exercício que incomoda, é agoniante, então faça dos exercícios mais agoniantes, os mais prazerosos Geralmente o exercício mais agoniante, o mais chato de fazer, é aquele que você tem mais deficiência, onde na verdade você tem que trabalhar ele com mais eficiência Então, trabalhe ele mais vezes na semana, utilize esses exercícios, faça esses exercícios na verdade de forma mais intensa, se entregue de verdade Porque seus pontos fracos vão virar pontos fortes no futuro, vocês são mais de vida Então, vocês também vão virar pontos fortes no exercício, só que vocês fazem mais É um exercício, é um exercício, é um exercício, é um exercício, é um exercício de uma coisa que eu tenho mais Vou fazer com a minha perna, eu vou fazer com a minha perna, eu vou fazer com a minha perna Isso que ele está fazendo aqui é essencial, fundamental, na verdade, para o exercício. Por quê? Ele dá uma leve empinada. Essa empinada é o suficiente para manter o posterior dele sempre em contração, sempre em tensão. O que é a musculação? A musculação é tensão a todo momento. Você não pode afrouxar o exercício. O que é a musculação? A musculação é tensão a todo momento. Então, você não pode deixar de tensionar. É tensão, não é essencial, não é essencial? Você só vai construir músculo, só vai hipertrofiar trabalhando dessa maneira. E utilizando sempre a posição correta. O manau está jogando o glúteo mais para cima, por quê? Ele encaixando esse glúteo, jogando mais para cima, ele trabalha mais o posterior de forma isolada. Vai! Lá em cima, lá em cima. Isso. Lá em cima. Bora não, pára não, vamos para não. Bora, vou ganhar. Bora, mano, a guia. Bora. Bora, vamos embora, porra. Calma aí, senhora. Bora, porra. Bora, porra. Vai, 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 vai. Dez. Dez. Vai. Dez. Vambora. Oito. Vai. Vambora. Sete. Vai. Vambora. Cinco. Vambora. Vamo. Cinco. Vamo. Quatro. Vambora. Boa. Dois. Vamo. Mais duas. Mais duas. Vambora. Fica lá em cima. Fica. Volta devagar. Alungando. Só contigo. Volta alungando. Boa, boa, boa. Como é que não dá? Como é que não dá? Sempre dá. Sempre dá uma a mais. E se você tem um parceiro de treino e é só um amigo de verdade, é isso que você tem que fazer. Ah, não dá. Eu tô chorando. Por que que não dá, velho? Vai lá e faz essa porra. Você tá aqui pra quê? Tá brincado? Não. Tá aqui pra treinar. É pra fazer. É pra chorar. É pra sentir dor. Esse é o espírito da barata. A gente é só um musicista. A gente é maluco. Tem um parafuso a menos mesmo. É essa dor que é prazerosa pra gente. Então se arregou, ela não dá mais. Eu tô sentindo. Não há outras coisas pra você fazer. Aqui não. Aqui é pra sentir dor mesmo. É estímulo. Não arreguei porra nenhuma. Deu câmera pra caralho. Deu câmera no corpote. Cotou. Cotou, cotejou. Isso. Para. Vamo. Vem. Pare com o rabo. Vem. Sozinho, sozinho. Pô, vamos aqui. Isso. Vem. Vamo. Vai. Vem. Vamo. 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 Vamos, 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 direto só Vamos, vamos, vamos Frente só, vamos Mais uma dança, vamos, mais uma dança Vamos, vamos Boa Boa Será que pega? Será que o monstro cai ou não? Vamos, mandrão Uh Vai Bora, na direita Isso Traciona lá em cima para mim, Marcelo Lá Vamos Vai Bora, vem Bora Vai Bora Vai Bora Vai Bora Vem Isso, vamos Vem Isso Bora Vai Boa Laciona Esmaga Boa, eu não estou fazendo força nenhuma, tá? Eu só faço isso aqui, ó, para trazer no final Vai Boa Vamos lá, cuidado Mais 10, cuidado 10 Mais cadência 9 Mais cadência 8 Isso Vambora Vamos que dá 7 Vem Na raça 6 Na raça Vambora 5 Vem 4 Tá sozinho, só tô botando em cima 3 Vambora Na raça 2 Mais uma, fica em cima Fica 10 9 8 7 6 5 4 3 Volta devagar Alongando, 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 tem ele, ó Ó Só posterior Calcanhar 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 Juta Vem Juta Não solta Não solta Bora Vai Vai Calma Vem Sobe de novo Isso, pressiona, só pressiona Só pressiona Pra não deixar descer, só pressiona Isso Vamo 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 Agora pressiona pra mim Pra lá em cima Vai, vai devagar Deixa descer Vai Porrada, vai Segura Segura Deixa descer Porrada Segura Vamo Deixa descer Isso, mantém isso Vamo Vamo Vem Vamo 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 Tá sobrando aí, Bruno Direto agora, desce Vamo Um Dois Três Vamo Quatro Vamo Vamo Mais uma desce Mais uma desce Vamo 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 Caralho Vamo 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 Curte, compartilhe E ative as notificações Porque ativando as notificações Você vai fazer o nosso canal crescer cada vez mais E fazer com o que a gente produza cada vez mais conteúdo pro nosso canal E não esquece, se tiver alguma dúvida, sugestão, dica de treino que você quer ver aqui no canal com o Bruno, com a gente, só deixar nos comentários que a gente vai fazer o mais rápido possível para trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Tamo junto, tamo junto.